Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês e abençoe aqueles que creem. Aliás, eu nem preciso dizer sejam abençoados os que creem, porque os que creem já estão abençoados. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, quando a pessoa crê na palavra de Deus, na palavra de Deus, segundo as escrituras sagradas, então ela automaticamente é abençoada, porque o próprio Deus, através da sua palavra, vai conduzi-la aos pastos verdejantes. É claro que a crença envolve obediência, prática, exercício da fé. Então, muitas pessoas vão ser salvas por conta da crença na palavra de Deus. Mas, enquanto elas não praticam a palavra de Deus, enquanto elas vivem, assim, fora do contexto bíblico, elas vão padecer. É assim com todo o ser humano. Então, quando a gente crê e obedece, então a gente é abençoado. Quando a gente crê, mas não obedece, enquanto não obedecer, vai sofrer as consequências. É aquela lei, a velha lei, a antiga lei, dá e ser-vos-á dado. Da maneira como você dá, você vai receber. É assim que funciona. Deus é Deus, misericordioso, amoroso, justo, perfeito. Mas, não pense que toda a glória do amor de Deus e misericórdia, ele vai tolerar a indisciplina, ele vai tolerar o pecado, ele vai tolerar a bagunça, a sujeira, a imundícia. Não, de forma nenhuma. Até nem seria justo da parte dele, não é verdade ou não é? Pois é. Mas, eu queria falar com vocês hoje, é sobre esta palavra aqui, maravilhosa, que coisa, que pérola, que coisa gloriosa. Uma palavra pequenininha, mas profunda, perfeita, que produz vida, que traz a felicidade. Está lá no profeta Amós, capítulo 3 e versículo 3. Diz assim, porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Olha só, coisa simples, não é? Claro que não, bicho, você vai dizer, é claro que não. Mas, isso aí não é no contexto apenas de duas pessoas, dois seres humanos, de um casamento. Não, isso envolve tudo na vida do ser humano e, especialmente, no relacionamento com Deus, na pessoa do Espírito Santo. Como é que uma pessoa, por exemplo, como uma pessoa, quando a gente se casa, a gente promete mundos e fundos, mas, depois do casamento, vem os problemas, as lutas, as dificuldades, as incompatibilidades, etc., etc. Então, muitos casamentos não perduram por causa disso, porque não há concordância, não dão continuidade à concordância. Se concordassem como concordavam no namoro, no noivado, antigamente tinha noivado, esse negócio de noivado, isso já acabou hoje. Mas, hoje a pessoa fica, fica aqui, fica ali, etc. Se não houver a concordância perfeita, então, o casal não pode ficar junto, ou melhor, não fica junto. Tem que haver concordância. E, para um concordar com o outro, um, ou melhor, os dois têm que se sacrificar, não é assim? Sim, eu falo isso com vocês e eu posso falar isso. Eu tenho autoridade prática para falar isso. Nós vamos completar, no final do ano, 50 anos de casados. Puxa vida, eu almejava essa data, porque é uma glória. Você conviver com a mesma pessoa durante meio século. Então, isso é um testemunho vivo da grandeza de Deus. Da grandeza de Deus na vida da Esther. Da grandeza de Deus na minha vida, na nossa comunhão. A nossa comunhão, Esther e eu, ela reflete uma comunhão com Deus. Que é a cruz do nosso Senhor Jesus. Então, nós mantemos essa comunhão perfeita. É óbvio que eu tenho que fazer o meu sacrifício. Ela tem que fazer o sacrifício dela. Então, a gente vai convivendo nesse amor mútuo. E com a idade, a gente vai ficando mais maduro. E o amor mais firme, amadurecido. Assim também é com Deus. Quem anda com Deus, é óbvio que tem que sacrificar. Não há como você andar com Jesus e não sacrificar. Não tem como, é impossível. Jesus falou sobre isso. Ele falou que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, negar a nossa carne para satisfazer a vontade do Espírito Santo, você tem que abrir mão da sua vontade, dos seus desejos, das suas cobiças. Enfim, a carne quer bagunça. A carne quer balada. Mas o Espírito quer paz, quer comunhão com Deus, quer viver uma vida tranquila, sem ansiedades, sem medos, sem preocupações. Então, para atender a vontade do Espírito Santo, você tem que sujeitar a sua carne. Você tem que, digamos assim, martirizar a sua carne. Porque a carne quer bagunça. A carne gosta de sujeira. A carne gosta de carne. Você sabe do que eu estou falando. Mas, como diz o texto, como diz o profeta, porventura andarão dois juntos. Se não estiverem de acordo, assim é Deus, com Deus. Como é que eu posso andar com Deus se eu não estou de acordo com Ele? Não só dizendo assim, amém, Senhor. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, eu digo amém. Tome a sua cruz, tá bom, eu tomo. Amém. E siga-me, eu vou segui-lo. Amém. Isso aqui na cabeça é simples de assimilar e até querer. O difícil é praticar. Isso é que é difícil. É muito difícil. Porque quando você abraça a cruz, porque a cruz significa morte, sacrifício. Jesus disse, quem quiser vir após mim, ele não disse, quem quiser vir após mim, tome o pão da santa ceia, o cálice do vinho, que representa o meu sangue, e siga-me. Não. Se falasse só isso, também seria sacrifício. Porque santa ceia significa um pacto, significa concordância perfeita com o sacrifício da própria vida por conta do Senhor Jesus também ter sacrificado a sua por nós. Então, esse texto aqui serve também para você que é noiva, noivo, namorado, está namorando, você que está procurando uma companhia, um companheiro. Ele diz, porventura andarão juntos, se não estiverem de acordo. Aí vem a pergunta, mas o bispo, está bom, eu já tentei, eu já tentei andar com o primeiro marido, com o segundo marido, com o terceiro marido, com o quarto marido, com o quinto marido. Desculpa, bispo, mas eu já fiquei sem vergonha. Qualquer um que eu pego, eu tento, porque a idade não vai permitindo, conforme a idade vai avançando, a gente não se permite mais escolher. Enfim, a gente entrega o que tem. É muito engraçado isso, não é? Mas é a verdade. Há pessoas que casam uma, duas, três, quinze vezes, etc. Porque estão tentando encontrar uma pessoa que concorde com ela. Mas por que não concorda? Por que não dá certo? Porque se ela não concorda com Deus, se ela não anda com Deus, como é que ela vai andar com outra pessoa que tampouco anda com Deus? Não vai dar certo. Dificilmente vai dar certo. Ou não é? Entendeu o que eu falei? Por exemplo, se eu não estivesse em concordância com o meu Senhor, Jesus Cristo, se eu não estivesse em obediência à sua voz, permanentemente, como que eu poderia concordar com a Esther? Porque ela concorda com Deus. E se eu não concordo cem por cento com o meu Senhor, então eu não estou bem com o meu Senhor, eu não vou estar bem com ela. Isso é tão certo como Deus é Deus. Então, você, minha amiga, que está procurando uma pessoa, e eu entendo a sua situação, porque eu também já fui jovem, adolescente, eu namorei muitas garotas, etc. Mas, como eu era uma pessoa já nascida de Deus, já tinha o Espírito Santo, eu não me encaixava com nenhuma delas. E não é questão, assim, de gosto. Todas elas eram muito bonitas, atraentes, virtuosas, mas não tinha o Espírito meu, o mesmo Espírito que eu tinha, que é o Espírito Santo. Então, ia dar certo. O que daria certo, o que dava certo, são os beijos, os abraços, os apertos, etc. Isso dá certo. Agora, a convivência, o pão nosso de cada dia, é que não ia dar certo. Que não dava certo, não daria certo. Então, eu tive que optar. Eu não venho unir a minha vida com uma outra pessoa, simplesmente, para satisfazer a minha carne. Porque, para satisfazer a minha carne, eu nem precisaria me unir com ninguém. O que mais tem por esse mundo são pessoas que estão buscando também a mesma coisa. Mas, eu queria uma vida, sabe? Eu queria uma vida, assim, disciplinada, tranquila, na minha casa, no meu lar, na minha família. Sabe? Viver uma vida sossegada. E não ficar como um macaco, pulando de gara em gara, buscando aqui e ali, a pular, sensações, emoções, e não sei o quê, etc. Isso não é o meu estilo, porque o Espírito Santo, quando ele vem, é o Espírito de paz. É o Espírito de paz. E, como ele é o Espírito de paz, como é que eu vou me arranjar? Eu vou arranjar sarna para me coçar. Como que eu posso ter paz do Espírito, ao mesmo tempo, casado com uma pessoa que não tem nada do Espírito Santo, que só me traz problemas? Dor de cabeça. Lamúrias, reclamações, e etc, etc. Não. De jeito nenhum. Eu pensei, eu raciocinei, eu projetei o meu futuro. E hoje eu colho os frutos daquele projeto inicial que eu coloquei em prática, não porque eu era sábio, nada disso, mas porque o Espírito Santo me conduzia até aos pastos verdejantes. Então, hoje, nós vivemos em perfeita comunhão. Eu não consigo viver sem a Esté. E eu tampouco creio que ela viveria sem eu. A gente, unicar, não tem como separar, sabe? É como alma e espírito. não há como separar. Então, isso é bom, porque os nossos filhos, os nossos filhos veem isso. Nós damos a eles um exemplo natural, natural, não uma força, uma coisa forjada, escondida. Não, eu sou o que sou, a Esté é o que é, ela tem a sua liberdade, eu tenho a minha liberdade, mas tudo dentro dentro de uma caixa. A gente se vê ali envolvido um com o outro em harmonia e paz e sossego. Ora, minha amiga, meu amigo, não é isso que você quer? Hein? Não é isso que todos querem? É. Então, você vê esse pessoal que está aí promovendo a ideologia de gênero, é porque é infeliz, não teve infância, não teve pai, não teve mãe, foi jogado no mundo, revoltado, cresceu revoltado, porque não tem o referencial de pai, nem referencial de mãe, não tem referencial de casamento, considera o casamento uma coisa ultrapassada, mas o casamento é a santidade, casamento foi a primeira instituição que Deus criou depois do homem, de Adão e Eva, ele criou o casamento, ele criou um para o outro, ele criou a porca e o parafuso, ou melhor, ele criou primeiro o parafuso e depois criou a porca, então, é assim que funciona, Deus abençoou o casamento, o matrimônio, e quando nós falamos ontem a respeito que Deus odiou a Isaú, porque Isaú rejeitou a autoridade que ele, Deus, havia passado, passado para Abraão, depois passado para Isaac, e agora seria para ele, mas ele rejeitou, então Deus odiou, então minha amiga, meu amigo, quando há essa compatibilidade de espírito, quando a pessoa tem o mesmo espírito, então, ela está, ela pode responder aqui com segurança, não, é impossível dois andarem juntos se não estiverem de acordo, quer dizer, se não estiverem no mesmo espírito, aí você vem com a perguntinha, mas eu beijo, mas eu já casei, e agora? Agora, minha filha, sofre as consequências, você vai ter que administrar esses problemas seus aí, não me pergunte não, porque eu não vou responder, porque cada caso é um caso, só sei dizer uma coisa, quando a pessoa tem um espírito santo, ela resolve seus problemas, ah, resolve, resolve, você não precisa nem do meu conselho, você precisa apenas ter o espírito santo para saber o que deve e o que não deve fazer, tá bom? Preste atenção, se você tiver o espírito santo e ele tiver o espírito santo, ambos vão viver uma vida de paz, se não, se um não tiver, vai ser difícil, mas, se você é de Deus, tem o espírito santo, você tem boca para falar com Deus, você tem, você tem, a alma tem espírito para colocar diante do altar de Deus a sua situação e resolver com ele, o altar é para isso, para resolver problemas, a fé é para isso, para resolver problemas, enfrentar as lutas e vencê-las, agora, não fique esperando, ah, eu vou falar com o bispo, ele vai me dar uma palavra, minha filha, por favor, seja um pouquinho mais madura e meu amigo, eu posso responder as suas perguntas, qualquer pergunta que você me fizer, que eu tiver conhecimento, eu vou responder, mas, no que diz respeito à comunhão entre você e seu marido ou sua mulher, por favor, me tire disso, porque é como, eu acredito naquela história, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, eu acredito nisso, isso aí é problema entre você e ele ou ela e se você tem o Espírito Santo, ele vai resolver esse problema para você, ele vai te dar direção, não adianta você ficar falando com o pastor, um dia ele fala uma coisa, outro dia ele fala ou, dá um conselho e ele fica paparicando você e fica cerceando você com palavras bonitas, Deus é amor e etc, e etc, isso é muito bonito para o pastor, mas quem está vivendo, vivenciando o seu dia a dia, o seu pequeno inferno com o seu marido ou com a sua mulher sabe exatamente o que está passando, então eu aconselho você a buscar receber o Espírito Santo se é que você ainda não o recebeu porque com o Espírito Santo você vai resolver todo e qualquer problema na sua vida, eu resolvi os meus, eu resolvi, eu não tinha ninguém, eu não tinha pastor, eu não tinha nenhuma babá para ficar aí, ah, faz isso, não faz aquilo não, nada disso, eu quebrei a cara, eu me arrebentei, eu tropecei, eu caí, eu levantei, mas o Espírito Santo estava comigo, ele foi me guiando pelo meio do deserto, tropeçando e tal, ferindo os pés, mas finalmente eu venci, que a gente chegou até a nossa terra prometida, muito legal isso, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não tem jeito, então minha amiga, primeiro você tem que andar junto com Deus, aí sim, ele vai conduzir os seus pés, é o que Jesus prometeu, Jesus disse, quando o Espírito de verdade vier, ele vos guiará, ele vos guiará toda a verdade, quer dizer, vos guiará no caminho que você deve seguir, entendeu? Agora, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela vai fazer o quê? Não pode fazer nada, porque ela vai ter que enfrentar suas situações sozinha, felicidade, então, aqui está o segredo da felicidade, nós falamos também a respeito daquele texto do Salmo 91, que você sabe de qual é salteado, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, isso é muito glorioso, muito glorioso, é muito bacana, é forte demais, preste atenção, veja só, quando você lê esse texto, diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, então, o esconderijo do Altíssimo, suponhamos, seja uma casa, um castelo forte, então, você andando no esconderijo do Altíssimo, você está andando em comunhão com ele, você está andando sujeitando-se a ele, não é isso? Então, quem anda no esconderijo do Altíssimo são aquelas pessoas que concordam com Deus, concordam com a sua palavra, obedecem a sua palavra, seguem a risca a sua palavra, esses concordam, então, eles habitam no esconderijo do Altíssimo, e aí vem a promessa, a sombra a sombra do Onipotente descansará. Ah, se eu pudesse, eu queria, eu queria ser um trovador, eu queria ser um poeta, para traduzir essas palavras para as pessoas, mas, já que eu sou uma coisa qualquer, eu estou falando aquilo que eu tenho, se você habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor vai protegê-la, então, se eu ando com Deus, a sombra de Deus me protege, se eu não ando com Ele, a sombra dEle não me protege, não vai me guardar, então, há garantias da parte dEle que Ele me protegerá se eu estiver na companhia dEle, se não estiver na companhia dEle, ó, vou ficar chupando o dedo, essa é a realidade, e você também, bom, eu já falei demais, mas esse texto aqui, não se esqueça, Amós é um profeta do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 3, eu vou colocar aqui, no nosso texto, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, Deus abençoe a todos, aliás, amanhã, amanhã, às oito da noite aqui no templo, nós estaremos focando esse lado também, e buscando, levando as pessoas à busca e recebimento do Espírito Santo, tá bom? e hoje tem aquele grande, a grande estreia de Gênesis, a grande estreia de Gênesis, que dá vontade de falar para vocês, dá uma coceirinha na língua, que não é brincadeira, mas você vai notar que quando Deus criou todas as coisas, tudo era perfeito, havia harmonia, paz, mais, sabe, as frutas não apodreciam, não davam bicho, tudo era perfeito, tudo era gostoso, tudo era puro, tudo era lindo, tudo era glorioso, porque Deus é perfeito, ele não faz nada imperfeito, mas a cabeça de bagre do ser humano resolveu seguir os seus instintos carnais, aí você vai ver o resultado, Deus abençoe e até amanhã.